Oi gente linda, tudo bem? Bom, eu vim pra rua resolver algumas coisas e daqui eu pretendo ir pro shopping pra ir no provador e esse provador foi um pedido de uma de vocês, então estou aqui, quero atender esse pedido é o seguinte, os últimos provadores, fora o de look pro trabalho, foram sobre promoções então eu mostrei algumas coisas, mostrei loja e tal, mas uma de vocês me pediu pra eu ir e fazer looks com as peças de promoção só assim, um provador só com isso, e conversando com essa leitora, ela me pediu pra ir na Renner que já era uma loja que eu já tava, quando ela me pediu já acendeu, sabe? então eu pretendo fazer isso, a gente tá iniciando fevereiro, mas eu tô vendo que tem muitas promoções ainda rolando nas lojas, então eu acho que vale a pena sim ainda dar uma olhadinha, dar uma última conferida e o nome dessa leitora querida é Luciane Pinheiro beijo Lu, já tô íntima bom, eu quero aproveitar tô comendo cabelo aqui eu quero aproveitar pra agradecer o carinho de todas todas, todo mundo que tá vindo, comentando eu tô vendo que os comentários estão crescendo, as visualizações estão crescendo o nosso canal tá crescendo, então eu tô muito feliz então, ó, um beijo no coração de cada... tô parada na rua, viu o carro passando, sustento então um beijo no coração de cada uma de vocês que vem aqui sempre deixar um recadinho, deixar um comentário deixar o seu like compartilha o vídeo então, gente, eu sinto tudo isso eu vejo tudo isso isso me deixa imensamente feliz é o que me motiva, sabe? porque é uma felicidade imensa tá? é uma felicidade imensa ai gente, tô com a minha choker choker nova de veludinho rosa, que fofa depois eu vou fazer vídeo de comprinhas, tá? porque essa é novidade nas minhas coisinhas então é isso eu quero agradecer muito um beijo, Lu um beijo em todas vocês que sempre comentam e se tiverem sugestões de vídeos deixa aqui no comentário que eu vou atendendo sempre que eu posso cada uma de vocês, tá bom? então deixa eu ir pro meu compromisso e já, já provador e aqui na Renner primeiro eu vou mostrar meu look pra vocês então, né? a gargantilha é da Yukon camisinha Zara bolsinha com muito brilho tendência é da Passarela calça jeans acho que eu comprei aqui mesmo na Renner e minha Melissa então agora vou começar então vamos para o primeiro look ó cropped tá pro 19 esse cropped e tá escrito hashtag look do dia eu achei muito legalzinho e aí eu coloquei uma saia bem justinha né? saia lápis aí pode até dar um nozinho aqui, ó se quiser marcar mais o corpo senão você pode deixar mais soltinha e a saia acho que ela era cento e pouco e tá por setenta e nove primeiro look só peças de promoção fofo que eu gostei só com peças de promoção olha esse cropped que ele é ombro a ombro e ele tá por 19 a saia que também é uma saia também é uma saia lápis ela tem uma abertura e ela tá por 59 e a jaquitinha que eu vou mostrar agora pra vocês verem melhor ela é 79 agora eu amarrei ela na cintura olha só vesti a jaquetinha eu já mostrei a nequinha em algum provador que ela tem uma abelhinha uns bordadinhos que na época eu achei a lacária agora ela tá na promoção e aí eu peguei e dei uns nozinhos assim, ó na frente olha que fofo que fica também mais um do kit promoção ó cropped 39 super fofinho esse cropped ó super fofinho uma delícia o tecidinho e calça que é boyfriend destroyed e ela tá por 59 olha só achei um vestidinho que a gente já pode pensar e ir pra próxima estação 59 ele tá ó de florzinha eu achei lindo esse tom e ele tem um cruzado atrás muito bonito que eu vou mostrar agora olha que bonito atrás tem esse decotão aqui, ó um X um pouco, né mais um vestidinho ombro a ombro pretinho basiquinho ó justinho que tá por 59 e essa camisa aqui que é um diz bem básico ela tá por 79 e eu amarrei pra ficar mais despojadinho aqui e o último look é com essa cropped aqui super fofinha, né com esse trançado que tá usando bastante na manga que ela tem uma lastiquinha e ela fica mais curtinha perdeu o preço isso não tá o preço aqui mas eu vou tentar ver lá e mostro pra vocês deixo por aqui e a calça que é uma calça cigarrete ela também é cintura alta e ela tem uns rasgos aqui, ó e ela tá na promoção por 51 fininho ó tivemos bem desastadinhos em vez hoje, hein ó já dá aquele like pra hoje, ó montão de look eu espero muito que vocês tenham gostado desse provador com looks só de promoção se gostou deixa aquele like maravilhoso comentem compartilhem que eu vou amar tá um beijo até a próxima fiquem com Deus tchau